E aí meus biologueiros favoritos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto polêmico, um assunto polêmico que já tinham me pedido pra gravar um vídeo falando sobre isso há muito tempo atrás logo que eu comecei a postar vídeo sobre biologia aqui nesse canal e não sei porque eu não gravei esse vídeo antes também e agora recentemente, mais especificamente ontem, eu lancei uma pesquisa lá no meu Instagram perguntando sobre coisas que as pessoas queriam saber sobre biólogos e novamente me perguntaram sobre esse assunto que é quanto ganha um biólogo, quanto ganha, de quanto vai o salário eu acabei percebendo que a média salarial do biólogo, ela varia de um lugar pro outro eu vou passar todos esses detalhes pra vocês e eu certeza que vocês assistindo esse vídeo, vocês vão ficar por dentro aí de quanto ganha um biólogo, se é uma profissão bem remunerada ou não me perguntaram bastante isso no Instagram me perguntaram também sobre a demanda, sobre o emprego pra biólogo que eu acho que é um assunto aí que interessa a todo mundo que tá dentro dessa profissão afinal de contas ninguém quer só se formar, todo mundo vai querer emprego então, você tem interesse sobre esse assunto, achou interessante, acha que esse vídeo vai servir pra você então tá esperando o que, velho? deixa o dedo no like aí nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho porque esse canal é conteúdo e é conteúdo de graça, eu tô trazendo tudo isso pra vocês tudo que eu peço em troca é que vocês se inscrevam nesse canal, deixa um like assim o YouTube vai achar que esse canal é bom e vai mandar esse vídeo aí pra mais pessoas e você vai estar me ajudando a trazer sempre mais conteúdo aí pra vocês então vamos lá, vamos sobre o assunto aí, vocês estão loucos pra saber quanto ganha um biólogo mas eu vou dizer uma coisa pra vocês antes disso, eu pesquisei em várias fontes aí não tomei a minha atuação como base porque a gente sabe que quem atua no ramo que eu atuo, que é na carreira acadêmica o salário ele é, de fato, um pouco maior do que quem quer trabalhar aí como biólogo sem ser como um professor universitário então eu sei que nessa parte ele varia bastante mas eu trouxe aqui uma coisa que vale pra tanto quem quer seguir carreira acadêmica pra quem não quer seguir a cadeira acadêmica é que uma coisa eu posso dizer pra vocês o biólogo, ele pode ser muito bem remunerado sim porém isso vai depender da formação do biólogo e eu não tô falando da formação acadêmica no sentido de ah, um fez na Unesp, outro fez na UFSCar, outro fez na NIP não, não interessa onde o biólogo foi formado mas sim como ele engordou a sua carreira como que um biólogo, ele engorda a sua carreira na hora de conseguir um emprego, na hora de procurar, de enviar o seu currículo pra alguém todo mundo vai partir do princípio que você é formado então um biólogo formado aí tem milhões e tem biólogo saindo pelas tampas aí de fato, tá faltando emprego pra biólogo porém o que não tem muitos são biólogos que se especializaram em alguma coisa ou que fizeram alguma coisa além da graduação não adianta nada você ter um diploma e você não fazer nenhum curso de especialização não fazer nada nessa área ah, cabelo, mas eu não sei como fazer isso ainda mais agora que a gente tá de quarentena eu não tenho como fazer curso gente, tá cheio de curso online inclusive no link aqui na descrição desse vídeo vocês vão poder encontrar aí alguns links de alguns cursos que eu separei pra vocês que eu julgo que são cursos aí interessantes que vão fazer vocês engordarem o currículo de vocês que vai fazer o diferencial na hora de procurar o emprego então dá uma acessada no link assiste o vídeo lá do rapaz explicando eu separei coisa na área de consultoria ambiental alguma coisa na área de botânica também então dá uma olhada aí dá uma olhada nos links aí da descrição que vocês vão achar, tenho certeza que vão achar alguma coisa interessante ah, mas cabelo, eu não tenho dinheiro pra fazer um curso é muito caro pô, gente, é muito caro vocês têm coragem de chegar em mim e falar que um curso muitas vezes é muito caro? quanto custa aí a média de um curso online? tá em média de 80, 200 reais? não sei é dinheiro? é dinheiro mas vocês têm que pensar que vocês estão investindo em vocês tenho certeza eu fico o pé da vida quando eu vejo essas coisas, né? tenho certeza olha aí, olha aí no seu bolso tenho certeza que vocês têm um celular e a maioria, eu tenho certeza que é um celular e não é celular baratinho, não é celular de mil reais pelo menos de uns 800 reais aí pra cima e eu tenho certeza que se o seu celular quebrar hoje eu tenho certeza que amanhã vocês estão com um celular novo na mão quem quer, consegue, gente faz um bico, faz alguma coisa e vocês estão investindo em você o celular, vocês fazem até empréstimo pra comprar celular aí mas não tem coragem de investir 80 reais na carreira de vocês sendo que a longo prazo isso vai trazer muito mais dinheiro então pensem bastante sobre isso mas vamos ao que interessa, né? o salário do biólogo quanto ganha um biólogo aí pra vocês poderem comprar quantos celulares vocês quiserem aí eu confesso que eu fiquei um pouco espantado com os valores que eu encontrei eu achava que fosse um pouquinho menos, inclusive, né? então já adianto pra vocês que tem biólogos ganhando muito bem aí porém, isso vai depender da carreira vai depender do lugar que esse biólogo aí tá atuando eu vou falar sobre duas fontes então eu pesquisei em duas fontes diferentes com médias salariais diferentes eu acredito que o público biólogo desses lugares devem ser diferentes também tá? então vou passar aqui pra vocês a primeira pesquisa, então, o primeiro lugar que eu procurei foi naquele site, no Cato Online que é uma base de currículos onde pessoas que buscam empregados buscam currículos e pessoas que estão procurando emprego deixam os seus currículos nesse site é Cato Online não sei se vocês já ouviram falar também então, naquele site, né? foi feita uma média das vagas para biólogos e quanto tá pagando naquelas vagas para biólogos e os salários, eles variam, né? variaram bastante aí desde cargos de R$1.100 com salário inicial aí de R$1.100 o que eu acho, de fato, uma miséria, gente pelo amor de Deus, né? vocês têm que se formar para buscar coisas melhores do que isso por isso vale, né? engordar o currículo de vocês vocês vão ter condições de exigirem salários melhores e a média aí nesse site foi de R$2.127,04 o que eu também achei muito pouco, gente R$2.100 e pouco é menos do que uma bolsa de doutorado quando eu estava fazendo o doutorado eu ganhava uma bolsa que é um salário muito melhor que isso além disso, bolsa não tem desconto de INSS não tem desconto de nada então, esses R$2.100 e pouco aí vai sobrar uns R$1.800 para o bolso de vocês o que, de fato, eu acho muito, muito pouco para biólogo e nesse mesmo site aí tinha vagas, né? que realmente ganhavam salários maiores que chegaram aí até R$4.166 o que já é um valor aí razoável, né? eu acho que para quem não tem nenhum mestrado e nenhum doutorado sair ganhando aí R$4.000 e pouco já está de bom tamanho eu acho que muitas profissões aí tem mais ou menos essa média aí que eu acho muito bom para quem acaba de se formar mas eu pesquisei em outro lugar também como a gente não pode usar somente uma fonte e aí os resultados já foram melhores e vou deixar o link aí na descrição também que é o site salário.com se vocês quiserem conferir dá para ter mais detalhes também não vou falar todos os dados que tinham lá e, de fato, era uma pesquisa aí muito, muito bem mais detalhada vamos aos dados então então, de acordo aí com o site salário.com o viola, ele ganha em média R$3.438 ou seja, já é um pouco melhor do que a pesquisa feita no site anterior porém, a gente tem que levar em consideração eu acho que essa pesquisa aqui ela acaba sendo um pouco mais confiável porque ela leva em consideração as carteiras assinadas então, carteiras assinadas aí durante esse período foi levada em consideração nessa pesquisa foi considerado aí mais de 1.600 carteiras então, tem média tem mediana de uma forma muito geral aqui os salários eles já variam um pouco mais você tem essa média mas você tem locais aí em que chega até 8 mil e poucos reais um salário aí relativamente bom para quem é biólogo mas eu já adianto para vocês vocês querem chegar a ganhar 8 mil reais como biólogo vocês tem que ralar muito vocês tem que engordar o currículo de vocês fazer mestrado fazer doutorado fazer alguma coisa para que você consiga exigir um salário melhor e você tenha um currículo mais competitivo dentro do mercado de trabalho tem aqui alguns dados muito interessantes também que eu acho importante para quem está começando a carreira agora que são dados de locais onde mais são contratados biólogos porque a gente sabe apesar dessa média salarial como eu disse no começo do vídeo tem biólogo saindo pelas tampas então os locais aqui de acordo com esse site um dos locais que mais contratam biólogos alguns locais no Rio de Janeiro então Rio de Janeiro capital se você quer emprego para biólogo é lá que estão contratando mais biólogos é lá que tem uma demanda maior de biólogos então a média salarial no estado de São Paulo é até um pouquinho maior porém isso varia também se quiser mais detalhes vocês entram nesse site mas eu tenho outro dado aí que esse dado aí com certeza não está em site nenhum e de fato esse salário ele pode ser muito maior inclusive do que isso que está mostrando aqui porque muitos biólogos eles acabam desconsiderando a carreira acadêmica então tem muitos casos também de biólogos que são autônomos viu gente biólogos que trabalham aí de forma autônoma e que acabam não entrando nesses dados então muita gente que trabalha com consultoria ambiental ou que tem sua própria empresa às vezes acaba não entrando nessas pesquisas e o salário dessas pessoas aí pode variar desde muito menor do que isso que eu falei até salários muito melhores eu conheço biólogos aí que tem empresas de consultoria ambiental que são muito bem sucedidos e que a média salarial deles aí está muito acima do que tudo isso que eu falei então você quer ganhar acima de 10 mil reais aí você pode mas tem que se esforçar tem que ralar abrir sua empresa faz aí uma empresa de consultoria ambiental também que se você fizer as coisas tudo certinho você vai ter ser muito bem remunerado na profissão de biólogo ah Cabelo mas eu quis ganhar aí em torno de 20 mil reais dá pra ganhar em torno de 20 mil reais como biólogo? dá e eu conheço biólogos que ganham mais de 20 mil reais trabalhando como biólogo como isso? essa de fato é a carreira que eu tô ralando pra seguir a carreira que eu tô me esforçando demais pra tentar chegar nesse patamar que é o professor universitário de uma universidade pública a gente sabe que pra ser um professor de uma boa universidade ganhando altos salários você precisa fazer uma graduação fazer um mestrado fazer um doutorado e aí você vai começar aí numa carreira de professor universitário numa boa universidade pública aí ganhando em torno de 9 mil e 500 reais o que já é um salário muito bom pra um começo de carreira e esse salário gente ele pode subir ainda mais de acordo com o seu tempo de trabalho eu conheço professores aí de Unesp dessas universidades aí que tão ganhando tranquilamente mais de 20 mil reais eu tô falando de dinheiro que cai na carteira viu gente dinheiro que cai lá na conta porque na folha de pagamento mesmo vem mais de 30 mil tem biólogos aí ganhando bem mais de 20 mil inclusive né então são biólogos? são são professores? são então muitas vezes as pessoas menosprezam a carreira de professor por causa do salário tem professores que são muito mal pagos com certeza tá cheio de lugar principalmente em escolas estaduais onde a demanda de professores é muito alta então é aquela lei da oferta e da procura tem muito profissional pra pouca vaga esses profissionais vão ser cada vez menos pagos né então tem tem profissional sobrando e vaga faltando então o salário diminui com certeza porém se você faz o mestrado se você faz o doutorado você vai competir num nicho totalmente diferente você vai competir aí em salários altíssimos e salários que pra poucos biólogos vão conseguir chegar a essa média é uma coisa vocês pensarem sim eu acho que a essência do biólogo é um professor independente se você faz pesquisa ou não se você trabalha em laboratório de análises clínicas ah gente isso é um dado importante também lá no Rio de Janeiro embora seja um dos locais que mais contratam biólogos a maioria das vagas são de fato pra análises clínicas e aí vocês vão competir também com biomédicos tá gente porque biomédicos também trabalham nessa área então dá uma pensada aí se é realmente esse tipo de carreira que você quer e se realmente for não desanima não gente porque eu tenho certeza embora a situação do país esteja realmente complicada eu tenho certeza que sempre vai ter um espaço ao sol pra quem se esforça pra quem luta pra quem nunca desiste quem desiste eu tenho certeza não vai conseguir se você desistiu você não vai conseguir se você não desistir eu tenho certeza que um dia vocês vão conseguir beleza gente eu espero ter agradecido aí as dúvidas de vocês me sigam no Instagram também pra mais dúvidas pra eu fazer mais pesquisas aí pra interagir um pouco comigo também não esqueça de acessar os cursos que eu falei pra vocês que vão estar aí na descrição afinal de contas né vocês vão estar investindo na carreira de vocês se vocês não investirem vai ser bom também sabe pra quem? pra todas as pessoas menos pra vocês porque quando vocês não investem em vocês aqueles que investem ficam felizes porque vão ser concorrentes a menos pra eles beleza? então tá aí a dica pra vocês espero que tenha sido útil um abraço pra todo mundo e aí bons estudos aí fiquem até o próximo vídeo aí no canal que sai na quinta-feira abraço e aí e aí e aí